Olá pessoal, sejam bem-vindos ao 18º ciclo de seminários online sobre síndromes raras no PET Fisioterapia Unifal. Meu nome é Fernanda, faço parte do PET Fisioterapia Unifal e também sou docente do 9º período de fisioterapia da Universidade Federal de Alfec. E hoje eu estou aqui para conversar com vocês sobre a síndrome do Pelizeus Mersbacher, ou PMD. E o que seria essa síndrome? Em 1885, Frederic Pelizeus analisou uma família onde os filhos apresentavam uma disfunção neurológica que não era presente nos pais. E após 25 anos, Mersbacher analisou a mesma família e constatou que o encéfalo dessas crianças não apresentava substância branca. Então, a partir daí, essa síndrome foi intitulada como Pelizeus Mersbacher. A PMD, ela faz parte da leucoencefalopatia, que é uma família de distúrbios relacionada à substância branca, já que leuco é relacionado à palavra branca. A PMD é uma leucodistrofia determinada geneticamente e tem como característica a hipomielinização. Então, a fisiopatologia desse distúrbio é um distúrbio genético recessivo ligado ao cromossomo X. O que acontece é uma mutação da proteína proteolipídica 1, a PLP1, que está presente em um dos braços do cromossomo X. E a mutação mais frequente ocasionada nesse gene é a duplicação da porção do cromossomo XQ22.2. E a predominância dessa síndrome é em meninos, já que essa mutação é ligada ao cromossomo X. Então, em mulheres, as mulheres vão ser portadores, mas não vão exacerbar os sinais e sintomas dessa síndrome, porque nós temos dois cromossomos X. Então, o cromossomo X afetado, ele vai ser compensado com o cromossomo X saudável dessa mulher. Então, ela não vai adquirir os sinais e sintomas. Então, quando um casal com um homem saudável e uma mulher portadora tem filhos, eles têm 50% de chances de nascer um menino saudável ou uma menina saudável, ou 50% de chances de nascer uma menina portadora ou um menino que vai ser afetado com o PMD. Normalmente, esses meninos, eles não têm filhos. Então, o menino com o PMD não pode estar passando esse cromossomo afetado para seus filhos. E a menina com o PMD, na literatura, existem meninas que também são afetadas pelos sintomas da PMD. Só que durante a vida, esses sintomas vão passando, porque são sintomas leves. E agora, em relação ao que a PLP1 exerce nos nossos sintomas, no nosso sistema, a gente precisa saber que existem três formas de estar afetando a nossa substância branca. Existem doenças desmielinizantes, que são doenças que o indivíduo, ele forma a mielina normal e alguma outra patologia vai estar interferindo nessa mielina. Existem doenças desmielinizantes, que o indivíduo, ele vai formar já uma mielina anormal. E existem doenças hipomielinizantes, que é o caso da PMD, que é uma ou uma pouca formação ou nenhuma formação dessa mielina. Então, a gente tem que entender que o nosso sistema nervoso central, ele é formado pelo encéfalo e pela medula espinhal. E nesse encéfalo, nós temos a substância branca e em volta a nossa substância cinzenta. Essa substância branca, ela tem essa coloração pela presença da mielina nos nossos neurônios. Essa mielina, ela é uma bainha elétrica que envolve os nossos neurônios, que vai fazer uma resposta neural mais rápida. Por os seus mecanismos de impulso saltatório, a nossa resposta neural é feita de uma forma mais ágil. E quem realiza a formação dessa bainha de mielina são os óleos dendrócitos. Esses óleos dendrócitos são células que ficam entre os nossos neurônios e eles formam braços que vão formar a membrana da bainha de mielina. Então, um único óleo dendrócito pode formar a bainha de mielina de vários neurônios ao seu redor. E a PLP1, que é mutada nos indivíduos com PMD, ela está presente nesses óleos dendrócitos. Então, quando o indivíduo tem PMD, ele vai ter uma má formação dessa bainha de mielina, que a gente pode estar observando nessa imagem, que vai ter a destruição dessa bainha de mielina e a resposta neural vai ser feita de uma forma inadequada. Falando sobre a incidência, na literatura não tem informações específicas sobre a incidência da PMD aqui no Brasil. O que a gente tem são informações, como nos Estados Unidos, que a incidência é de 1 a cada 200 mil indivíduos vivos. Então, aqui no Brasil, a gente ainda não consegue ter uma informação fidedigna sobre essa incidência. Em relação ao diagnóstico, ele é feito de duas formas. Hoje, a gente tem a avaliação clínica, observando sinais e sintomas, correlacionado com o exame de imagem, que no caso é a ressonância magnética, ou nós podemos fazer o teste genético molecular para a PLP1. Só que esse teste genético, ele é muito caro. Então, normalmente é feito da primeira forma. Avaliação clínica, juntamente com a ressonância magnética. Esse artigo que eu trouxe, ele fala sobre o diagnóstico de várias leucodistrofias, que seria a diferenciação da ressonância magnética em determinadas leucodistrofias para ter o diagnóstico certo. E eu peguei algumas imagens desse artigo mesmo para mostrar para vocês que em um indivíduo normal de 5 anos, o que é esperado, na imagem D, temos uma imagem ponderada em T2 e a imagem H, uma imagem ponderada em T1. Normalmente, o que a gente costuma ver é uma hiperintensidade em T1. Então, a gente consegue observar essas formas mais claras no céfalo da criança, que é a apresentação da mielina nessa criança normal de 5 anos. Quando comparamos com uma criança que nasceu com TMD com 6 anos, o que a gente pode observar é uma hiperintensidade de sinal em T2. Se a gente ver aqui, a gente tem uma parte mais clara desse encéfalo em todo o encéfalo em T2. E em T1, a gente tem um hipossinal que caracteriza uma diminuição dessa mielina. O que a gente precisa também estar atento é que a nossa mielinização, ela começa a acontecer no terceiro trimestre da gestação e ela termina após o parto. Então, até os 2 anos de idade, a criança ainda está tendo um processo de mielinização normal no seu encéfalo. Então, se a gente fizer uma ressonância magnética de uma criança, por exemplo, com 1 ano de idade, às vezes ela vai ter um hipossinal, só que é decorrente a essa fase de mielinização que ela está correndo. Então, para um diagnóstico fidedigno de PMD, precisamos fazer ressonâncias magnéticas seriadas. Então, não vai ser só uma ressonância magnética. É de 1 em 1 ano, mais ou menos, fazer a ressonância magnética mais uma vez para ver se não é somente a evolução fisiológica dessa criança que está fazendo a mielinização. Agora, em relação à classificação, a classificação da PMD, ela é feita pela forma da mutação que ocorre no gene da PLP1. Se ela é uma mutação em sentido trocado, que é a mais grave, a criança nasce com o PMD conatal. Ela é iniciada no período neonatal, então a criança já nasce com os sintomas, ela é mais rara e mais grave, e a progressão da doença é mais rápida. Se a criança nasceu com a mutação de duplicação da PLP1, que eu já havia falado que é a forma mais frequente, a criança vai nascer com o PMD clássica, que é a forma mais comum e é iniciada nos primeiros anos de vida. Então, demora um pouco mais para aparecer os sintomas. E também tem a síndrome nula, que são pessoas que nascem com ausência completa da PLP1. Essa síndrome nula pode aparecer também um sintoma que é característico dela, que é a neuropatia periférica. Como a PLP1 também pode ser apresentada em pequenas quantidades nos neurônios periféricos, essas crianças também, além de todos os sintomas clássicos, vai ter uma neuropatia periférica. E a última classificação, um pouco mais confusa, é a doença similar a Peliseus-Mersbacher, que ela também recebe o nome de Peliseus-Mersbacher, só que ela tem uma nomenclatura de PMLD. Ela tem os mesmos sintomas, só que a mutação é diferente. Não é uma mutação no gene PLP1, é em outro gene que causa a mesma hiponielinização. Em relação ao prognóstico, como eu havia dito, o neonato é a forma mais grave. Então, por ele apresentar os sinais e sintomas mais precocemente, ele vai ter uma expectativa de vida menor, entre 0 e 30 anos. Então, essa criança vai morrer ou na adolescência ou no início da vida adulta. Temos também a forma clássica, que como ela vai surgir um pouco mais, com a idade mais avançada, esse indivíduo vai ter uma expectativa de vida um pouco maior. Que na literatura, podemos observar pessoas com 60 anos de idade que tem a PMD de uma forma mais branda. E a PLP nula, que tem indivíduos entre 40 e 70 anos de idade. Como eu já disse, é uma doença progressiva, então ela vai piorando o quadro. Os sinais e sintomas. Os primeiros sinais que vão aparecer, que são característicos da PMD, é um estagno pendular, que é nesse primeiro vídeo, que a gente pode estar observando essa movimentação pendular dos olhos da criança. Com o Natal, vai aparecer logo após o nascimento da criança. E uma hipotonia inicial, que depois vai surgir uma espasticidade, que é um aumento do tônus. Então, essa criança fica hipertônica. E uma ataxia, que é uma dificuldade na coordenação dos movimentos. E além disso, um dos sinais que tem algo de errado com essa criança, é um atraso nos marcos do desenvolvimento. Então, essa criança, ela vai crescer tendo um atraso em relação a crianças saudáveis. Então, ela vai sentar um pouco mais atrasada, ela vai andar um pouco mais atrasada. E isso vai mostrando que tem algo de errado. E é isso que leva os pais a procurar ajuda de especialistas. Essas crianças, a gente pode observar nesse vídeo, que elas vão ter uma dificuldade de andar quando elas conseguem deambular. Então, ela vai ter movimentos atáxicos, a espasticidade vai garantir uma dificuldade dessa criança se locomover. e também a gente pode observar o movimento involuntário da cabeça dessas crianças e o movimento de paratetóides, que é do membro superior, que a criança não tem o movimento voluntário desse membro. Então, a gente também pode observar outros sinais, como movimentos involuntários, que eu acabei de falar, paratetóides, movimento da cabeça, um comprometimento cognitivo, que crianças com PMD clássica, que vão desenvolver o sintoma um pouco depois, quanto mais ela demorar a desenvolver esses sintomas, na literatura comprova que o comprometimento cognitivo dela é maior. Então, ela também vai ter disfagia, que é uma dificuldade na deglutição, atrofia óptica, que é a baixa visão, pela atrofia do nervo óptico, pela hipomilinização, a microcefalia, que é a má formação do perímetro encefálico dessa criança. Alguma dessas crianças também vai apresentar convulsões, desartria, que é a dificuldade da fala. Crianças com PMD com Natal normalmente não falam e nem desenvolvem a marcha. Agora, crianças com PMD clássica, elas podem desenvolver a marcha, mesmo que com os anos elas vão perdendo e vão evoluindo para usar a cadeira de rodas. E a criança com PMD com Natal, ela nem desenvolve essa marcha ou essa fala. E também, quando a gente faz a ausculta pulmonar, a gente pode ver a presença do estridor, que é o som de dificuldade na passagem do ar. O tratamento, ele não existe ainda tratamento específico para PMD. O que a gente faz é um tratamento sintomático. O que eu trouxe aqui para vocês, só em termos de curiosidade, é um artigo que foi publicado em 2019, falando sobre os primeiros passos do tratamento com células-tronco para a cura ou tratamento específico para PMD. Os resultados deles foram bem... Ainda não tiveram resultados significantes, mas tiveram sim alguma melhora desses pacientes. E isso é um pontapé para ter novas pesquisas, novo desenvolvimento de outras medicações, para ter um tratamento específico ou até mesmo a cura da PMD. Então, se vocês que tiverem a curiosidade, esse artigo está referenciado no final do vídeo. Então, se vocês quiserem, é só olhar ele. E o tratamento multiprofissional, que é isso que a gente tem atualmente. Então, vai envolver neurologista, terapeuta ocupacional, pediatra, o nutricionista, o fonoaudiólogo, os psicólogos e o fisioterapeuta. Por quê? Esse paciente, ele vai ter múltiplas deformidades, vai ter muita coisa acontecendo com ele. Então, vai ter que ser um tratamento multiprofissional. Tanto é que eu falei, pacientes que têm convulsões, precisam de medicações anticonvulsionantes. Paciente que tem uma disfagia grave, que é a dificuldade de deglutição, ela vai precisar de uma gastrostomia. Pacientes que não desenvolvem a fala, precisam de dispositivos de comunicação assistiva para estar se relacionando com as outras pessoas. E essas crianças também vão desenvolver muitas deformidades, principalmente na coluna, como as escolioses. Então, normalmente elas vão precisar de cirurgias para a correção dessas deformidades. E o tratamento fisioterapêutico, ele inicia na avaliação, onde a gente vai fazer uma anamnese, uma coleta da história desse paciente, antes dele chegar para a gente, para saber sobre as internações, se ele tem internações recorrentes, referentes, a parte pulmonar dele, que normalmente os pacientes têm muitas pneumonias recorrentes. Então, a gente precisa saber o que aconteceu com ele antes de chegar no nosso consultório. E os exames físicos, como o tônus muscular, os padrões motores, a marcha, se over, contraturas, deformidades, a postura e a ausculta pulmonar. E os objetivos que a gente vai ter são prevenir as contraturas, adequar esse tônus espástico desse paciente, manter a função respiratória, para que não ocorra esse número de internações repetitivas, e se houver, conseguir sair dessa internação de uma forma mais rápida, aviar a perda da função motora, que, como eu disse, indivíduos que conseguem deambular, eles vão perdendo a deambulação até evoluir para a cadeira de rodas. Então, o que a gente precisa fazer é deixar esse tempo mais alargado e melhorar a coordenação motora e o equilíbrio. Mesmo com a ataxia, os movimentos coratetórios, a gente tentar dar uma melhor qualidade de vida para esse paciente, que é o último objetivo nosso. E, em relação à conduta, como eu já disse, não existe estudo com comprovações científicas da fisioterapia na PMD. Então, eu tentei achar algum estudo, não consegui. Então, esse também fica um convite para nós fisioterapeutas tentar fazer algum estudo científico que comprove a fisioterapia nesses pacientes. O que a gente tem é a hidroterapia, o cabate, a ecoterapia, os alongamentos, o bobat, no desenvolvimento dessa criança, que vai estar com esse desenvolvimento atrasado. Então, a hidroterapia também para essa espasticidade, o cabate. Então, a gente tem muitos recursos para estar ajudando esse paciente, como as hortas e a prescrição de hortas para evitar contraturas e deformidades. Também, os exercícios respiratórios, que eu já disse que são muito importantes. A integração social juntamente com o bobat. E também, não menos importante, as orientações domiciliares. Também, para exercícios que eles consigam fazer em casa, para também, para o cuidador, a gente explicar para esse cuidador qual é a melhor forma de fazer as transferências desses pacientes que não conseguem deambular, para também ter uma qualidade de vida desse cuidador, não só do paciente. E para finalizar, eu queria só falar que setembro é o mês internacional das leucodistrofias. E isso é muito importante para nós, profissionais na área da saúde, para estar estudando mais a fundo sobre as leucodistrofias, sobre essas síndromes, para a gente ter informação, para estar passando para a sociedade que existe esses pacientes e existem essas pessoas que estão relacionando com a gente no nosso meio, na nossa comunidade e a gente precisa de dar atenção para essas pessoas também. Então, é isso. Essas são as minhas referências. se vocês precisarem de alguma coisa, mas eu já vou dizendo obrigada e como eu já disse, meu nome é Fernanda, tem o meu e-mail aqui e também tem o arroba do Instagram do Petfiz Unifal. Então, se vocês tiverem alguma dúvida ou alguma sugestão, mande lá para a gente que eu vou estar respondendo com o maior prazer e queria agradecer vocês por ter continuado aqui com a gente e avisar que o nosso ciclo de seminários vai ter uma pausa até segunda-feira que a gente vai voltar com a Petiana Renata para continuar com a nossa discussão. Então, a gente aguarda vocês segunda-feira no mesmo horário aqui no nosso para dar continuidade do nosso ciclo de seminários. Muito obrigada mais uma vez e fiquem bem.